Três maneiras para atualizar uma planilha com alguma pessoa externa à empresa ou externa à equipe de gestão do telecom. Lembrando que, e aí são três maneiras de atualizar os dados. Normalmente as ferramentas de gestão do telecom eu deixo com acesso único e exclusivo para a equipe. Eu não deixo acesso externo. Qualquer pessoa que seja, eu acho que é errado. Eu estou protegendo os dados da empresa. Agora, esses dados são na empresa? Óbvio. Se a ABCD precisar das informações, a gente vai passar, claro. Mas não é passar o acesso à planilha. Lógico, tem situações e situações. Ah, Kleber, eu preciso que tenha uma planilha só para isso aqui. Cria para ele. Faz um fluxo. Normalmente é isso que eu faço, tá? Então, entenda essas três maneiras. A primeira, numa planilha online, eu deixo a opção de comentário. A pessoa vai lá e escreve. Ah, essa ação aqui é para fazer isso. Ou escreve um comentário de uma análise que foi feita. Dá para fazer isso. Em diversos cenários. editando os filtros, a nossa equipe de gestão do Telecom está auxiliando alguém. Um gestor, por exemplo. E vamos supor, tá? Que ele quer gerenciar as linhas que são do diretor Pedro. Então, a gente vai lá com ele, edita a planilha, bota ela só para Pedro. E vai aparecer isso. Por mais que os outros, as outras pessoas que estejam na planilha não vão ver os seus dados, essa pessoa vai ver, o diretor Pedro vai preencher as informações, avisa para a gente, e a gente volta a planilha ao normal. É uma planilha online que dá para fazer isso. Simples. Não tem mistério. Edita o filtro, avisa todo mundo e segue o fluxo. Terceira opção. A gente faz o conjunto. Cara, como é que eu vou ter uma pessoa lá do outro lado. Vamos supor, agora é o diretor Severino. Severino tem equipe lá dele. E ele precisa editar isso, mas ele não quer fazer isso manual. Ele quer, tipo, pegar uma planilha e preencher, rasgar, fazer isso, aquilo com o outro. A gente pode fazer online. Faz o conjunto. Tudo bem, vamos lá, vamos fazer agora. Qual o tempo que você tem? Faz uma videochamada, faz por telefone, uma conferência. O importante é auxiliar ele. Faz o conjunto. Então, veja, são três formas simples de qualquer pessoa externa à equipe de gestão do Telecom ter acesso às informações da planilha e preencher as informações. Ele vai atualizar os dados. Ele é que vai passar os dados e a gente, lógico, preenche. Normalmente não é ele que eu dou acesso. Pode ser que em uma parte ou outra eu deixe lá fulaninho, aí coloca exatamente o e-mail dele, ele pode editar. Dá para fazer isso também. Ou apenas uma coluna, eles podem escrever em vez de ter comentário. Dá para fazer isso. Mas entenda as possibilidades que tem, lógico, de acordo com cada empresa, quais são as necessidades que existem de cada estrutura. Ups. Mas, lembre-se, o que é que é importante na gestão do Telecom? Antes de finalizar isso aqui. É a gente ajudar. Simples assim. Já tive situações em que eu aprendi muito a auxiliar da melhor maneira o nosso cliente interno, o nosso cliente externo, que a gente chama na gestão de projetos de stakeholders, quem são as peças que estão compondo a atividade que a gente faz. Então, caramba, se tem alguém aqui que precisa da tua ajuda, que precisa fazer uma atualização, se tem alguém na equipe que pode fazer isso, pega o telefone e liga. Qual é a função do gestor do Telecom? Otimizar custos, manter a operação funcionando, gerenciar os serviços, auditar cobrança, dentre outras, e auxiliar pessoas. Função do gestor do Telecom, ele tem que ajudar as pessoas a otimizar custos e manter a operação funcionando. Se eu preciso atualizar dados, meio que chega junto, conversa com o gestor, normalmente isso aqui, a atualização, é o gestor que vai fazer. Conversa com ele, vê o tempo dele, organiza a tua agenda e faz o que for necessário para manter essa operação o mais atualizada possível, com mais informações e da melhor maneira possível para seguir esse fluxo. Então, essas são as três maneiras que existem para atualizar, que eu acho que eu passei de três, mas para você entender as opções que existem para a gente atualizar as informações dentro de uma planilha com informações externas à equipe que faz a gestão do Telecom de qualquer estrutura.